Se você encontrar um chaveiro Em formato de um coração Entregue aqui nessa emissora Mediante gratificação Há muito tempo perdi Em um ponto qualquer da cidade E esse chaveiro está sendo O motivo da minha saudade A mulher que mais amei na vida Foi embora pra onde não sei Só deixou uma fotografia Que no chaveiro eu coloquei Ela deve estar feliz com outro Pra aumentar mais o meu desespero Se não posso tê-la de volta Quero menos ter o meu chaveiro A mulher que mais amei na vida Foi embora pra onde não sei Só deixou uma fotografia Que no chaveiro eu coloquei Ela deve estar feliz com outro Pra aumentar mais o meu desespero Se não posso tê-la de volta Quero menos ter o meu chaveiro Quero menos ter o meu chaveiro eu coloquei A mulher que mais amei na vida